E aí pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigado pelos inscritos aí no canal. E já que o inverno está acabando, vim trazer as minhas hipifirundas. Elas foram, eram mundinhas pequenininhas, aí hoje ela já está assim, deu movimento no tronco, já tem a primeira bifurcação, já tem a segunda. E aí está caminhando no tronco, deu uma engraçadinha legal. Eu tenho três mudas, são as três que eu fiz aí dando movimento no tronco, no caso aí a série de mudas jovens. E aí eu vou estar mostrando detalhes dessas plantas aqui. É isso aí, veja o vídeo aí. Aqui pessoal, um detalhe do tronco. Engrossou bastante do que era. Ela era bem fininha mesmo. Aqui ó, primeira bifurcação. A segunda aqui ó. Tem os dois galhos, tem, já tem a segunda bifurcação aqui, desse um galho, esse que é o outro. E aí essa muda aqui está desenvolvendo bem. Olha o detalhe dela. Esse aqui é o detalhe da primeira muda. Podem ver que ela ficou com um movimento bem, bem legal. Agora eu vou estar mostrando a segunda planta aí. Essa aqui é a segunda. Ela tem a primeira bifurcação. Já tem a segunda. E está caminhando. A folha dela está assim por causa que ela estava no sol. Ela não está seca não. O substrato dela está bem molhado. Olha o detalhe dela aí. Agora eu vou mostrar a terceira planta aí. Essa aqui é a terceira planta. Ela está com um tanuki. Então, aqui é um pimbo de ouro. Um galho de um pimbo de ouro. E aqui é a planta. Essa parte de cá é a planta. Ela já tem a primeira. A primeira bifurcação. E já está chegando a segunda. Essa aqui englossou bastante também. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo aí, dá aquele like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Adicione a eis favoritos aí. Isso aí vai ajudar o canal a crescer. É isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. Primeiramente, muito obrigado a uns inscritos aí no canal. E é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí